E aí galera, aqui é o Abcinto, hoje eu vou apresentar pra vocês o Group Manager. O que seria o Group Manager? O Group Manager é o bom do PermissionX, modo de dizer, os dois tem a mesma função, que é o que? Fazer a separação de grupo, tá ligado? Tal grupo faz isso, tal grupo que não tem permissão não pode fazer isso, entendeu? Eu vou mostrar no tutorial aqui pra vocês, como colocar permissão e como criar um grupo, você pode fazer grupos separados ou criar outros tipos de grupos. Ele é de Essências, então o site é esse daqui, tá vendo? Aqui tem Essências Core, os Extras e do mais, aqui você vai baixar o Group Manager, tá vendo? Que é o que tá na minha área de trabalho, tá vendo aqui os dois, ele vai vir assim, tá vendo? Grupos, configuração, você vai mexer, você vai mexer aqui no Groups e no Word, Groups, tá vendo? Se você criar outro grupo, pegar o Multiverso e criar outro tipo outro mundo, você vai poder colocar aqui, tá vendo? Você coloca o nome, ou ele vem direto pra cá, eu não lembro se ele vem, eu acho que ele vem sim. Aí você pega o primeiro mundo e joga no segundo, entendeu? Pra formar dois mundos com as mesmas permissão. E vamos lá então, ou fazer esse permissão separado de um grupo, de um mundo pra outro mundo, um criativo, survival, tipo assim, entendeu? Vamos lá então, primeiro que você vai fazer, aqui no Global Groups, é onde você vai colocar as permissões, você vai colocar onde? Aqui, tá vendo? Baixar aqui, isso aqui é tudo negociado, aqui ó, começa aqui em cima. Essentials, tá vendo? Essentials, default. Aqui você vai colocar permissão. Como coloca permissão? Você entra em outro plugin, aí vai tá lá, permissão membro, permissão VIP. Se o ODM é o dono do server que vai fazer esse tipo de separação, ah, eu quero que membro faça isso. Ah, eu quero que VIP tenha mais vantagem, ele vai fazer isso ou outro, entendeu? Você clica, dá um enter aqui, na última, tá com traço, isso que é permissão, tipo Essentials. Opa, Essentials. Ela tá Essentials, mas é o mesmo sentido, entendeu? Essentials. Pronto, tá assim, essa é permissão, só pra mostrar pra vocês. Nunca deixe em vermelho, senão seu grupo manager para de funcionar, entendeu? Ele vai parar de funcionar. Você deve sempre dar um voltinho aqui, põe pra trás, dá espaço e sempre deixa na mesma linha, ó. Tá vendo a mesma linha aqui? Essa é a linha que você tem que colocar. Se você deixar assim, ó, já para de funcionar o grupo manager. Se você deixar assim, para de funcionar, ele é muito fresco, cara. Ele e permissão é que são, nossa, a mesma coisa. Você não pode errar uma linha que ele para de funcionar. Então é assim que você vai adicionar permissão, é só entrar no plugin que você quer e colocar aqui, entendeu? Sempre dá um enter e volta tudo, deixa preto assim, nunca deixa vermelho. Deixa eu mais mostrar para vocês. Agora eu vou mostrar a parte dos grupos, que é aqui, ó, words, words, groups. Nesse user aqui é onde, tipo, quem entrar no server vai aparecer, entendeu? Que ele é, tipo, moderador, builder, tá vendo? Isso aqui você pode diletar. Eu vou no groups aqui, tá vendo? O meu default, eu quero que fique como membro. Membro, tá vendo? Como membro. Como eu quero que eu membro, eu tenho que copiar isso daqui e colocar aqui, ó. No groups. Aqui no bucket. Aqui. Tudo que você tem que modificar, você modificar lá em cima, tá vendo? Aqui, nessa parte aqui, é onde vai ficar a tag, no prefix. Eu vou colocar membro, fecha, tá vendo? Como eu quero que fique 6, é um laranja, tá vendo? E aqui vai colocar um F. Um F que é o branco. Aqui, você faz o sistema de cores assim. Pronto. O meu membro tá pronto. Tá vendo? Membro, membro, membro. Tudo aqui. E aqui é o prefix. Eu vou copiar aqui o prefix. Vou colocar nos debaixo também, que é aqui, ó. Prefix. Embaixo, prefix. Aqui, não. Prefix. E o último que você tem aqui. Que você tem o owner, que você tem o dono. Tá vendo? Coloquei esse prefix. Agora você vai só. Membro, builder, que é construtor. Coloquei, peguei. Troca o builder pro construtor também. Tá vendo? Sempre que aqui tem reconhecimento lá na frente. Então, você troca. E aqui, eu vou colocar um 4, que é vermelho. Construtor, cor vermelha, tá vendo? Pronto. Agora aqui, moderator. Vou pôr moderador. Copia aqui. Coloca aqui também, tá vendo? Se você deixar de fazer um negócio, isso aqui também dá errado. Moderador. Eu vou colocar uma cor 8. Eu não sei o que que é. Eu não lembro que cor que é 8, mas eu vou deixar aqui. Admin seria a mesma coisa, só que admin já tá pronto. Que é admin, 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 admin. E aqui você pode pôr admin ou administrador. Eu sei que decide. E owner, que seria o dono. Tá vendo? Vou pegar o dono aqui. Não, o dono também já tá mais pronto. É só dono, tá vendo? É aqui embaixo, dono. E a cor, vou colocar 9. Porque eu não lembro o que que é. Tá vendo? Salvei. Essa parte tá pronta. Já fiz todos os meus grupos. Se você adicionar outro tipo de grupo, você pode copiar isso aqui. Tá vendo? Copiar. Ah, eu quero colocar mais grupo, mais membro. Você copia isso daqui. Dá o enter e cola. Aí você pode alterar isso aqui. Tipo admin, membro. Você coloca o nome que você quer. Tudo aqui e muda a prefixa. Tá vendo? Esse é o modo de criar outros tipos de grupo. Mas esses aqui tá bom já. Membro, consultor, moderador, admin, dono. Lógico, você vai criar o VIP. Vai. VIP, VIP, VIP mais, VIP mais, VIP ouro, VIP ferro. A mesma coisa, entendeu? Tenta sempre colocar depois do membro. Copia o membro aqui, coloca. Tenta colocar VIP. Pra não dar conflito. Por causa que é tudo em sequência aqui. Tipo moderador, consultor, entendeu? Sempre que eu tento colocar pra cá. Vou fechar aqui. Agora vou voltar lá no grupos. Aqui, ó. Grupos. Tá vendo? Agora, aqui que eu tenho que alterar. Se eu não alterar essa parte, se eu alterar lá. Vai funcionar o group manager. Só que ele não vai reconhecer nenhuma permissão. Aí eu tenho que alterar aqui, ó. Membro. Deixa eu ver o jeito que tá lá. Membro. Tá vendo? Membro. Moderador. Moderador. Admin. Tá certo. Agora aqui de novo. Membro. Membro com um negocinho. Maiúsculo. Membro. Moderador. Admin. Membro de novo. Moderador. Parece ser bem chatinho, mas você é obrigado a fazer isso, entendeu? Se você quiser começar a montar o seu server, você tem que fazer isso. Admin. Tá certo. Agora aqui é onde você vai colocar as permissões. Membro. Tá vendo? Aqui no builder é construtor. Construtor. Aqui você já vem que já com algumas permissões, tipo básica de essências, tá vendo? Tipo aqui, ó. Mot de, ó. As regras. Balance, que seria o dinheiro do server, tá vendo? Chat colorido. Deixa eu deixar chat colorido. Os kits que você pode configurar também. Construtor ali, aqui. Moderador. No último aqui, admin. Default. Tudo isso aqui você tem que alterar. Não adianta. Membro. Aqui no último builder. Aqui no último builder. Construtor. Deixa eu descer aqui. Moderador. Admin. Moderador. Opa. Moderador. Vou ir aqui. Aqui é do VNG já também. E admin. Pronto. Arrumei tudo aqui. Aqui é onde você vai colocar as permissões, como eu já falei para vocês. Como eu falei também, lá no outro lá. Tipo aqui, ó. Membro. Ah, eu quero criar outro grupo. Copio tudo isso aqui. Dá um enter. Dá um enter. E joga aqui. Nunca deixe em vermelho. Dá uns dois enter aqui para ficar na mesma linha aqui também. Escreve. Vai. Você criou um VIP lá. Aí você coloca o mesmo nome aqui. VIP. Tá vendo? Aí você começa a configurar as permissões para VIP. Entendeu? Como eu não criei lá, eu não vou mostrar para vocês, porque aqui já está certo. Tá vendo? Vai ficar assim. Vou fechar aqui. Agora eu vou mostrar como funcionou para vocês o grupo no jogo já. Vende aqui. Abra aqui. E é Minecraft. Uff. Caraca, que frio. Vou entrando aqui, ó. Para você ver se não deu erro no CMD. Sempre quando dá algum pau, alguma missão errada, vai dar o erro. E vai aparecer a linha que você errou no grupo Mendes, entendeu? O CMD sempre mostra isso. Espera entrar aqui. Entrou. Como vocês podem ver, já funcionou. Tá vendo aqui, ó. Esse aqui é o membro que eu criei. Eu deixei o F. É para deixar esse negocinho branco. Tá vendo? Ficou branco. Aqui o 6 ficou laranja. E aqui branco. E como eu estou de OP, o nome fica em vermelho. Tá vendo? Já estou de boinha. Agora, para você trocar de membro, você virar outro. Ou dar algum moderador para alguém. É Manu ADD. O nome da pessoa. A B5J, que é o meu nome. Dono. Tá vendo? Dono Enter. Aí se eu escrever, pronto. Aqui se eu fizer a cor que eu selecionei lá. E o outro aqui. Amor. Dono. Moderador. Tá vendo? Pronto. Deu certo. Troquei de cor. O outro aqui é admin. 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 Você tá vendo? Todas as cores. Admin. O inscrito trocar cor. Ficou laranja. Membro do membro. Tá vendo? Esse é o sistema de criar grupo. Que é bem simples, galera. É só modificar lá. E adicionar também o mesmo sistema. Se gostou, deixa o joinha. Se favorito. Não se esquece do canal, se não é inscrito. Deixa nos comentários aí. O próximo plugin que você quiser. Pode mandar o bot ou o nome. Segue lá no Twitter para não perder nenhum vídeo. Na fanpage também. Eu adiciono os vídeos lá. E falou, galera.